Olá arteiros e arteiras, cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago para vocês essa ideia muito linda aqui, olha, de porta pano de prato, galinha de fuxico, tá? Antes do nosso passo a passo, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu gostei, compartilhar nosso vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Temos novidades toda semana, lembrando que materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo e agora vamos para o nosso passo a passo. Então, pessoal, para o nosso porta pano de prato galinha de fuxico, vamos precisar de um CD, tá? Usei aqui o meu CD para cortar no papel sulfite duas vezes, tá? Cortei a mesma medida do CD duas vezes e colei no CD com a cola de silicone, tá? Para o corpo da nossa galinha. Cortei no tricoline um círculo de 23 centímetros para encapar o nosso CD, tá? Vamos precisar da linha 10, a linha de pipa com o nozinho na ponta. Vamos fazer um fuxico, vamos alinhavar todo o nosso círculo. Olha só, pessoal, voltando aqui com o nosso círculo já alinhavado, tá? Vamos colocar o nosso CD aqui dentro e vamos puxar a linha, tá? Centraliza aí. E vamos fazer o arremate, tá? E vamos fazer o arremate, tá? Cortamos a linha. Ok. Vamos reservar. E vamos para a cabecinha da nossa galinha, tá? Eu estou com o círculo de papelão cortado na medida de 5,5, cortei duas vezes também no papel sulfite, tá? Essa mesma medida e colei no meu papelão também com a cola de silicone para o nosso papelão não ficar aí aparecendo no tecido branco, tá? E agora, vamos fazer o mesmo processo que fizemos com o CD, vamos alinhavar o nosso círculo de 9 cm no tricoline e encapar aqui, olha, a cabecinha da nossa galinha, tá bom? Então, vou fazer e já volto. Olha só, encapado aqui o nosso papelão, que é a cabecinha da nossa galinha, ficou assim, tá? Aqui atrás a gente vai fazer o acabamento depois de colar a crista, o bico e o papo, tá bom? Feito isso, vamos agora colar no nosso CD uma fita de cetim de 15 cm, tá? Para pendurar aí o nosso porta-pano de prato. Também com 15 cm eu cortei aqui no viés, tá? Mas você pode colocar também aí uma fita de cetim ou pode ser ainda um pedacinho do mesmo tecido que vamos fazer os fuchiquinhos aqui, tá bom? Passa aqui dentro da minha argola em acrílico de 12 cm, podendo ser maior ou menor, fica a seu gosto, tá bom? Vamos passar a cola quente aqui, tá? E em seguida, colar aqui, olha, na mesma direção que colamos a fita de cetim, tá bom? Olha só, pessoal, voltando aqui, ficou assim, tá? Coladinho, vamos reservar e vamos colar aqui as partes da cabeça da nossa galinha. Cortei no feltro, tá? Cortei no feltro, tá? A crista. Também pode ser no EVA, tá certo? Vamos colar assim. O bico. Lembrando que esses moldes vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Olha só, vamos colar aqui por trás, com a nossa cola quente, o bico, tá? E o papo da nossa galinha. Para o olhinho, eu estou com um olhinho móvel, tá certo? Você também pode fazer pintado, colocar um circulozinho aí em feltro, tá bom? Também dá certo, vai ficar assim. Vou colar, olha só, pessoal, ficou assim, coladinho, tá? Agora, com um círculo de cinco centímetros no feltro, vamos fazer o acabamento aqui, olha, na parte de trás, tá? Para ficar tudo escondidinho aí. E em seguida, vamos passar cola quente aqui, olha. E colar no nosso CD, e vai ficar assim, tá? Olha só, pessoal, voltando aqui, com a nossa galinha já coladinha a cabeça, tá? Ficou assim, olha a parte de trás. E agora, vamos fazer os fuchicos. Vamos precisar de 20 círculos, é, de seis centímetros, cortei no tricoline, tá bom? Com a nossa linha 10, linha de pipa, nozinho na ponta, vamos alinhavar toda a borda aqui do nosso círculo. E agora, vamos fazer os fuchicos. Olha só. Fechamos aí. E vamos fazer o arremate. Cortamos a linha. E para o acabamento aqui, olha, do nosso fuchico, vamos colar uma meia pérola, tá? Vamos fazer isso em todos os fuchiquinhos. Olha só. Feito isso, vamos colar os fuchicos aqui, olha. No corpinho da nossa galinha, vamos preencher todo o CD, toda a nossa base aqui, olha. Para o vídeo não ficar muito longo, vou colar e volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, olha, com a nossa peça finalizada, tá? O nosso porta-pano de prato galinha de fuchico ficou assim. Coloquei aqui, olha, é um acabamento com fio de juta, fuchiquinho e uma meia pérola. Mas você fica à vontade pra fazer o acabamento, tá? Do jeitinho que você quiser com o material que você tem aí em casa, tá bom? E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Façam. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.